Tá no caminho. Ai, até consegui. Como? A polícia vem aqui? Não. Se atirar, não, né? Não. 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 Eita, quer ir lá? Ô, Hendrik, para de paraçada e volta pro São Paulo logo, meu irmão. Tá de sacanagem. Tá maluca, Thiago? Dá pra ir, dá pra ir. Eu dei o maior susto, velho. Mas será que tá não? Tá maluca, Thiago? 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 Obrigado.